Confirmado! Kid de Abelha, Lulu Santos, Madonna, Bidiz, Village People, Jorge Benjó, RPM, Tina Turner e muitos outros artistas dos anos 70, 80 e 90 Nos melhores clipes da melhor festa flashback do sul do Brasil Dizzy Forever, no Floripa Music Hall Eleita a melhor festa do planeta Atlântida 2011 Imperdível, inesquecível, garanta seu lugar Dizzy Forever, é nesta sexta, no Floripa Music Hall Dizzy Forever, no Floripa Music Hall